Fala galera, beleza? Paulo aqui, trazer um videozinho novo pro canal pessoal E bom mano, vou tá aí anunciando a venda de uma conta aqui do server 7 mano O nick agora tá à venda 2000, porém é a antiga solzão Quem aqui do server 7 provavelmente conhece ela Ela é top 6 de FC mano Forte pra caralho, quase 11 milhões Enfim, vamos mostrar ela aí mais detalhadamente Vale notar que é VIP 12 mano Então já é algo muito importante VIP 12 Você consegue pegar muito item com ele Enfim, full 3B e tal Epic Cetro Roupinha do Cetro, terninha do Cetro Conjunto, pá Os anezinhos aqui maneiro, todos mais 5 2 Atena e 2 Antigo E também tem o Amor Eterno mais 3 mano Que é uma coisa muito importante Ele dá bastante atributo e você já pode começar a encantar ele Não vai dar todos os atributos mágicos, porém já é algo Tem colar 163, a bolha do dragão, do barco do dragão E é isso aí Acho que aqui na mochila não tem nada tão importante que eu devo mencionar O treino tá full 75, ataque e defesa mágica 40 Quase o panda aí As cartas Eletro Platina Quebra Platina Kit Platina Essa aqui do Lobo Ouro E essa cartão do Barba Preta Também prata Acho que tem Aqui ó Tem as outras do Redemoinho Também prata Vou até colocar aí pra ver como fica o FC atualizado Atualizado com as cartas que Não mais FC Fica quase aí 10 milhões e 900 mano Top O Totem tá full mano Que é uma coisa muito importante também Acho que é a função mais cara do jogo pra se upar As pérolas tá full 18 Com exceção que 4 aqui do orificio são 19 Porém as pérolas tão muito boas mano Tem algumas guardadas aqui também Fulgura Acredito que Tenha todas com exceção dessa Dias da Juventude Essa aqui ainda não sei como é obtido Se eu não me engano Alguns externos vieram pela recarga Porém Acho que não todos Tem Uma pedra roxa O resto azul São todas de 4 atributos Sendo um A roxinha nível 6 E 5 azuis nível 6 E 2 nível 7 O templo Tá bem alto mano Tá no 3 estrelas nível 7 mano Vocês podem ver aqui o atributo que dá Bastante coisa E sem falar que já tá 60% Não vai faltar muito pra upar não O que mais? Pet Tá aí a cobrinha nível 60 ainda Então Nossa vai dar pra E pelo menos ela já tá avançada Então você vai conseguir muito atributo Ele não me passou a mochila Mas você pode upar Aqui ela já tá avançada Então você vai conseguir upar ela até o 63 Então já vai dar muito atributo Tá aí com as equipes do pet Do 45 requintado Mais top E vale mencionar também Que tem outra cobra Uma fênix E um frango 5 estrelas Nossa tudo assim que estrela mano Que maneiro O evoluir pet Tá no nível 39 É um nível Bem razoável já Forma do pet Tem Somente a serpente Isso Somente a serpente Belezar pet Tá no 11 A arma 11 A roupa 14 Na metade O chapéu A montaria Tá nível 6 6 estrelas E tá quase Na metade Falta só um peidinho Aqui pra ficar na metade Os itens Tá no máximo A vida O gelo A vida em grupo Difícil hit Mitigação E perfum Mira tá no 3 Invisível no 2 Se purificar Tá nem o Po Esse enfurecer aqui Que no caso é o Po Tá no 4 Invisível em grupo no 1 Evita buraco no 1 também Imagem da montaria Tem Acho que todas que são Difusão Sem a Espírito da montaria Mais o Trenor Exato Vamos mostrar Aqui Vamos mostrar o terra né mano Sempre bom Mostrar né Tá aí no andar 49 Deixa eu achar Aqui ó 49 Décima colocada Vou mostrar o depósito dela também Tem Uma quantidade bem razoável De pérola de gold E tem bastante Helicopom também mano Esqueci de mencionar isso Tem 45 mil na mochila E mais 400 envelopes Guardados Caralho maluco Enfim Tem bastante Espera de gold Aqui mano Número bem razoável Acho que dá pra você Manter dourado aí Por Uns 10 meses Tranquilo Ou até mais Depende da sua sorte Né velho Esse bagulho de dourar É foda Tem vezes que vai com pouco Tem vezes que vai com muito Não dá pra prever Aqui no depósito da cabine Tem algumas armas Nossa Que maneiro mano E também Tá ativado A primeira e a segunda Aqui O iniciante E o pró da cabine Falta Pro mestre Falta o cetro E o bastão Da cobra maia Será que eu já Mostrei tudo Da conta mano Ah não Tem que mencionar O encantar E o Espírito de luta E a oficina também Né velho Ó O encantar Tem um anelzinho Que tá 3.0 O outro 2.7 No caso O atena 3.0 O antigo 2.7 Outro antigo 2.8 Do casamento Amor eterno Mais 3 Tá 1.4 E a Outra atena Mais 5 Tá 2.7 Espírito de luta Tá O ataque Tá 1 no 12 2 no 11 A sorte Tá full 10 Vigilidade Full 12 Defesa Full 10 E A life Tá full 11 A oficina Tá no Fio de prata Mano Acho que é o 7 Barra 14 Aqui E mano Tá bem avançada Aqui essa oficina Hein velho Fio de prata É poucos que tem Mano Enfim A continha Tá aí Tá com seus 10 milhões E uns quebrados Quase 11 Mano E O Solzão Pediu pra me Enunciar ela Mano Ele tá pedindo 2 mil reais Eu vou tá deixando O meu skype Na descrição E o skype Dele também Então quem quiser Entrar em contato Pra E tiver interessado Que quiser entrar em contato É só chamar lá no skype É Ele não me informou Nada tão específico Se ele parcela Quantas vezes ele parcela Etc Então se você tiver Interessado mesmo É só entrar em contato Beleza rapaziada É nóis Fui É só chamar lá no skype É só chamar lá no skype